a gente to aqui em frente a um bosta municipal colhendo colhendo aqui tá vendo aqui frutas colher a planta lá em casa rapaz o que tem aqui é jatubá viu aí no chão como é que tem aqui ó aqui é jatubá ó parece que a gente carrega bastante todo dia a gente carrega o dia inteiro 24 horas carrega e traga rapaz parece um casal de aquilo que eu carregue e a troca que a mulher carrega cara velho aqui ó parece mesmo é jatubá e uma fruta estranha aqui ó tão vendo aqui ali é a carreta do rossemilson que vai fazer rossemilson no sangue né então eu tô perto eu tô aqui mesmo preta e fazer aquela carreta ali aquela carreta ali é rossemia é você aí agora aprendi a falar cara que tem bastante jatubá no chão cara rapaz mas como tem jatubá hein